À luz da Lei Estadual 7.014, 1996, ICMS, é correto afirmar que o Poder Executivo está autorizado a celebrar e ratificar convênios para concessão e revogação de isenção, redução de base de cálculo, manutenção de crédito, concessão de crédito presumido e de mais favores, incentivos ou benefícios fiscais de deliberação sujeita à competência do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 49. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar e ratificar convênios para concessão e revogação de isenção, redução de base de cálculo, manutenção de crédito, concessão de crédito presumido e de mais favores, incentivos ou benefícios fiscais de deliberação sujeita à competência do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS.